Estou aqui com o vice-presidente da BRISA, que é uma entidade civil para o desenvolvimento de TI de Brasil, Solon Lemos-Pito. Solon, quais são os principais desafios das empresas brasileiras de TI para se internacionalizarem? Bom, a primeira coisa que eu acho importante é a questão do idioma. Eu acho que ainda há uma dificuldade de comunicação em inglês, que é ainda um entrave. Segundo, há uma cultura que atua no mercado interno. Parece que há um muro virtual que impede as empresas de atuar no exterior. Eu acho que já se vê algumas coisas, alguns movimentos na questão do outsourcing. Algumas grandes grupos, algumas empresas grandes de serviços do Brasil começam a atuar internacionalmente, aproveitando as facilidades que os americanos, especialmente, têm oferecido para não ficar dependentes, especialmente dependentes da Índia. Mas, ainda eu acho um pouco tímido isso. Acho também que a iniciativa recentemente alcançada de fazer com que haja uma redução dos custos de recursos humanos, dos custos de pessoal, que aumenta muito a competitividade dessas empresas, faz com que elas possam disputar o mercado internacional. E, na sua opinião, qual deveria ser a ação prioritária do governo para ajudar as empresas nisso? Bom, eu acho que o governo tem várias ações prioritárias. E, assim, essa questão da desoneração das coisas de pagamentos é uma questão chave. Mas eu acho que tem a questão de formação de recursos humanos. É uma questão fundamental. Hoje, a gente percebe que o mercado já está enxuto em relação aos recursos humanos. E acho também que o próprio governo devia ter uma política de comprar mais das empresas privadas brasileiras, que isso, acho que aumentaria o seu cacife internacional. Acho que o governo verticaliza demais as ações em TI. E isso tira um cacife de empresas privadas grandes brasileiras que poderiam chegar lá fora e dizer o seguinte, olha, nós vendemos para governo no Brasil. Poderiam vender até para governo no exterior. Muito obrigado, senhor.